Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, meu nome é Cristiano, você está aqui no canal CrisGamer, meus amigos, e estamos de volta com o nosso modo carreira com o Sheffield, mais uma temporada se iniciando, agora a gente como time de Premier League, time de primeira divisão, e já estamos aqui na escolha do torneio de pré-temporada, meus amigos, então vamos escolher esse aqui, torneio na América do Sul com times argentinos, brasileiros, é o torneio que mais paga aqui das três opções, então já de cara, já vamos aceitar esse torneio aqui. E aí galera, estamos aqui com o nosso estádio depois da pausa do período sem jogos com o fim da temporada, os nossos patrocinadores já vinham negociando uma parceria para colocar, fazer uma pequena reforma, né, no visual do nosso estádio, né, meus amigos? E a reforma ficou pronta para o início da temporada e vocês podem ver que agora o nosso estádio está com as cores do nosso clube, depois de uma longa negociação, os patrocinadores com a prefeitura local da cidade, eles viram que a nossa torcida vem apoiando bastante, a cidade vem cada dia mais tendo destaque, crescendo, né, então agora nosso estádio está personalizado com as cores do nosso clube, e ficou show de bola, hein, meus amigos? E aí galera, mostrar para vocês aqui que nessa temporada teremos uma verba de transferências de 30 pontos, 145 mil euros, é galera, não é muita grana, 30 milhões de euros aqui, eu esperava um pouco mais de investimento aqui para essa temporada, é, aqui a mensagem que a janela de transferências está aberta, e vou combinar com vocês, viu meus amigos? 30 milhões de euros é muito pouco, então a gente vai ter que usar bem essa grana, então, é, torneio de pré-temporada já está definido aqui, né, a gente está nos grupos com Boca Juniors, Inter e Roma, então pegamos o grupo mais difícil, e aí galera, aquele início de temporada sempre a gente tem que fazer uma breve avaliação do nosso elenco, né, meus amigos? Então, é, os nossos dois goleiros estão aqui, o Radur e o Izvilar, então, é, o Radur é o nosso goleirão titular, chegou muito bem na temporada passada, é, na lateral esquerda temos o Marcos Alonso, que perdeu um pouco de espaço na última temporada, ele começou bem, só que ele já está começando a perder o overall, né, meus amigos? Temos aqui o Babá, né, aquele jogador que a gente trouxe no pré-contrato, então, ele está aqui também na composição de elenco, é, quem finalizou a temporada na nossa lateral esquerda foi o Maitlan Niles, ele joga nas duas laterais, tanto na direita quanto na esquerda, é, mas acredito que, a princípio aqui, a gente poderia tentar trazer um lateral esquerdo, né, meus amigos? para tentar reforçar o elenco. Na zaga aqui, é, o Solé, pessoal, terminou muito mal a temporada, falhando demais, tanto é que perdeu posição no time, o Tuanzébi assumiu, é, no lugar dele, está aqui o Tuanzébi, o Mavropanos também teve oportunidades, e aí, galera, é, o Ampadu chegou no pré-contrato, né, para compor o nosso elenco, o nosso capitão Iorfa, meus amigos, ele pediu para ser negociado, pessoal, ou seja, é, ele quer ter mais tempo de jogo, né, ele não vem jogando tanto, até porque o nosso Rudiger é titular absoluto do nosso time, né, meus amigos? E aí, precisamos achar um companheiro ideal para ele, temos aqui o Tuanzébi, o Solé, o Mavropanos, brigando por uma vaga, mas eu acho que nessa temporada, principalmente, a gente aspirando coisas grandes, temos que trazer um zagueiro de um nível melhor, é, e com o Iorfa pedindo para ser negociado, meus amigos, a gente pode envolver ele mesmo em uma negociação por um outro zagueiro. Aí, nas laterais, a gente está bem aqui com o Mibon, nosso capitão, né, na lateral direita, o Niles, ele pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, então, se a gente trouxer um lateral esquerdo para ser titular, a gente pode ter essa briga aqui de Niles e Mibon. O Bissomar chegou muito bem no nosso time, né, meus amigos, muito bem no meio campo, então, ele permanece aqui, nosso volante titular absoluto, nosso garoto aqui que não vem tentando... nosso garoto aqui que não vem tendo espaço, né, pessoal, ele não... é, tem um potencial muito baixo também, está na lista de transferências. O Chowdhury, pessoal, eu acho que é um jogador que dá para a gente ganhar uma grana com ele, é, ele não foi muito bem aproveitado, então, eu vou adicionar aqui na lista de transferências, a gente pode até tentar envolver ele em uma negociação, Gibbs White terminou muito bem a temporada, o do Corrê está compondo bem o nosso banco de reservas, temos aqui, meus amigos, a chegada de Christian Eriksen, pode ajudar demais o nosso time com a sua experiência, ele tem 82 de overall, bate bem na bola, é bom jogador, então, ele vai brigar aqui com o nosso Brown, né, que não está evoluindo tanto assim de overall, então, a briga aqui pela armação do nosso time vai ficar entre Brown e Eriksen, esse Abaz aqui subiu, eu vou adicionar ele na lista de transferências, que esse garoto não vai ter espaço, o Barclay está compondo bem aqui o nosso meio campo reserva, o Poveda, pessoal, deve ter mais espaço nessa temporada, né, ele chegou, não jogou tanto, mas com a aposentadoria do Mertens, ele deve ganhar mais espaço no nosso time reserva, está aqui o nosso Darami, vem valorizadíssimo, né, galera, com 73 e 500 mil o valor de mercado dele, ou seja, é o nosso maior ativo no elenco, mas ele é um jogador que a gente não pensa em abrir mão, o Koroma, galera, eu acho que chegou o momento, nos ajudou bastante nas divisões inferiores, mas é um cara que não está evoluindo, está chegando perto o fim do contrato, então, acho que a gente pode tentar trazer um cara para o lugar dele, o Sar, nosso titular absoluto, né, meus amigos, vem jogando demais também, o Minamino chegou aqui, né, pessoal, a gente trouxe ele também pelo pré-contrato na última temporada, então, vai chegar aqui para a composição de elenco, o Inketiak terminou voando a nossa temporada, o Geliard também terminou evoluindo bastante na última temporada, Timothée A também jogou bem quando entrou, e aqui, pessoal, o Mitrovic voltou de empréstimo, ele não evoluiu e é um cara que não vai fazer parte dos planos, então, também vou colocar aqui na lista de transferências. Então, galera, avaliando friamente o nosso elenco aqui, a base do nosso time vai ser mantida, então, conforme eu falei, eu vou colocar aqui o Eriksen no banco de reservas, ele vai brigar aqui com o nosso Brawl pela titularidade, vamos até fazer uma comparação aqui já, mais ou menos, para a gente ver, em termos de físico e fôlego, o Brawl vai vencer, né, até pela questão de idade, mas em questão de técnica, né, meus amigos, o Eriksen é muito bom, ele é um cara mais lento, mas pega muito bem na bola, tem muito controle de bola, um passe muito bom, bate, falta, bate escanteio, então, galera, inicialmente, eu vou colocar aqui o Eriksen para começar essa temporada jogando, e vamos deixar o nosso Brawl para a composição de elenco. Então, inicialmente, nosso time titular é esse, então, acredito que a gente pode tentar investir em um zagueiro de melhor nível para jogar com o Hüdiger e num lateral esquerdo também que chegue para ser titular, meus amigos. Então, vamos tentar fazer isso? Vamos, eu vou dar uma olhada aqui no mercado de transferências para ver como que está e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para melhorar o nosso elenco. Então, galera, fazendo uma avaliação aqui na nossa lista de transferências, três zagueiros me chamaram a atenção. Temos aqui o Davidson Sanches, ele é um zagueiro com experiência em Premier League, jogou por muito tempo no Tottenham, aqui ele está no Olympique de Marseille, com 81 de overall valendo 19 milhões de euros. O Salizu está aqui jogando na Alemanha, é um zagueiro um pouco mais jovem, 25 anos, então, acredito que ele tem muito a crescer e a evoluir ainda. Está valendo 22 milhões e 500 mil euros, com 80 de overall. E aí, pessoal, o Watford, ele foi rebaixado, e eles têm aqui no elenco deles o Martínez Quarta, zagueiro argentino, que é muito bom zagueiro. Está com overall aqui de 81 com 28 anos, então, entre ele aqui e o Sanches, a disputa é praticamente igual, né? Os dois com o mesmo overall e a mesma idade. Acho que são as três melhores opções que a gente tem aqui, pessoal. Mas, em questão de custo-benefício e pensando a longo prazo, o Salizu, ele tem 80 de overall, um overall a menos, e é bem mais novo, né, galera? Tem 25 anos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tentar abrir a negociação com o Wolfsburg aqui e vamos ver se vai dar certo. É, galera, eles toparam, eles têm interesse no Iorfa, porém, pediram um valor muito absurdo. 28 milhões de euros. Obviamente, a gente não tem como pagar tudo isso. Vou subir aqui para 17 milhões e 500 mil euros. Aí, agora já chegamos num valor mais justo aqui, né? Então, vamos lá. Vamos tentar fechar aqui em 18 milhões e 500 mil euros. Mais o nosso Iorfa pelo Salizu. Vamos ver o que que eles acham. E toparam, galera! Tá aí! Um valor bem justo. 18 milhões e 500 mil euros pelo Salizu, que é um ótimo zagueiro, galera. Eu acho que tá bem justo. Ele tem um valor de mercado acima disso. Vocês podem ver que ele é um cara alto. Não é aquele zagueiro totalmente lento. Tem boa técnica. Então, acredito que vai agregar bastante para o nosso time. Então, já vamos negociar diretamente com ele aqui. Então, tá aí, galera. Ofereci um contrato de 4 anos para ele. Ele vai ser importante no nosso time. Um salário de 35,500 mil semanais. E tá fechado! Primeiro reforço da nossa próxima temporada. Tá garantido. Salizu chega para reforçar a nossa zaga. E tá aí, galera. Salizu oficialmente apresentado como jogador do Sheffield. Sheffield chega para vestir a camisa de número 3. Vai ser o companheiro do Rudiger ali na nossa zaga. Acredito que foi uma ótima contratação aqui para a gente. E aí, galera. Avaliando as opções ofensivas aqui que a gente tem na lista de transferência. Esse Dinepo me chamou bastante atenção. É um jogador de 79 de overall com 26 anos. Vocês podem perceber que ele é um jogador com características de extrema técnica e velocidade, meus amigos. E eu acho que seria bastante interessante a gente tentar trazer ele aqui para o nosso time para ser o substituto do Coroma no nosso banco de reservas. Então é isso que eu vou tentar fazer. Vou tentar abrir a negociação aqui com o Remis da França pelo Dinepo envolvendo o nosso Coroma na negociação. Eles têm interesse no Coroma, porém pediram 15 milhões, um valor muito acima. Eu vou tentar renegociar aqui. Vou abaixar aqui para 7 milhões e 500 mil euros. Vou tentar diminuir essa cláusula de venda futura aqui para 7%. Vamos ver o que eles acham. Já diminuíram bastante. Beleza. Eles querem uns 10%. Eu vou fazer o seguinte. Vou oferecer aqui 8 milhões e 500 mil euros. Mais uma cláusula de 8% de uma venda futura. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se eles topam. E está aí, galera. Toparam. Negócio fechado. Mais um reforço chegando aqui para a gente. Dinepo. Jogador interessante aqui para a nossa composição de elenco. Então, já vamos negociar diretamente com ele. Então, está aí, galera. Eu ofereci para ele um contrato de 4 anos. Ele é um cara que chega para a rotação do elenco. Ofereci aqui 30 mil semanais. Ele pediu um pouco mais. Beleza. Eu até topo pagar esse salário. Vamos diminuir só um pouco essas luvas aqui. Oferecer 32 mil euros semanais. Mais uma luva de 200 mil. Ele pediu um pouco aqui. Um aumento salarial. Vamos chegar no meio termo aqui. Então, está bom. Eu pago os 33 mil que ele quer. Abaixei um pouco as luvas. Ele pediu um pouco mais, mas eu vou aceitar. E está aí, pessoal. Mais um reforço para o nosso chefe. O Dinepo chegando para reforçar o nosso ataque. E está aí, galera. Nosso Dinepo também apresentado. Então, mais um belo reforço aqui para agregar bastante ao nosso elenco. E agora, galera. Temos o nosso primeiro amistoso aqui contra o time da Inter de Milão. Nosso time está muito desfalcado. Muitos jogadores convocados. Eu vou fazer o seguinte. Essa fase de grupos aqui do torneio amistoso, eu vou simular ela toda. E se a gente chegar na final do torneio, aí a gente joga. E está aí, galera. Nosso primeiro amistoso na temporada termina empatado em 1x1. E olha o Salizu, hein? Já estreando com gol. Então, ele fez o gol do nosso time. Tomamos gol do Espósito ali. Então, jogo contra a Inter termina empatado. E é mais um empate, meus amigos. Mais um jogo que termina empatado. Então, 2x2 aqui. Amistoso contra a Roma. Gol de Brown em Quetia. É, galera. E o nosso time não conseguiu a vitória. O meu jogo deu uma travada na tela ali. Mas mostrando aqui para vocês que o jogo terminou 1x1. Então, a gente empatou os três jogos da fase de grupos. Mas mesmo com os três pontos, a gente avançou. E vamos enfrentar aqui o Benfica. Agora na semifinal. Então, é mais uma graninha que entra aqui nos cofres para a gente. E aí, pessoal. Mostrar aqui para vocês. Nós recebemos três propostas aqui. E, galera, olha isso. Olha a proposta do Sevilha pelo nosso Mohamed Darami, meus amigos. Recebemos aqui 95 milhões de euros do Sevilha pelo Darami, galera. É uma grana absurda. A gente poderia reformular o nosso elenco bastante aqui se a gente vendesse o Darami. Porém, conforme eu falei para vocês, né, pessoal? Ele é um jogador inegociável. Então, eu não tenho interesse em abrir mão dele. Agora, o Mitrovic é um cara que a gente pode fazer uma grana. Ele ficou emprestado a temporada passada inteira. Então, chegou aqui. Ele não vai ser aproveitado. Recebemos uma proposta do Newcastle por ele. E olha só, galera. O Crystal Palace querendo levar o nosso enquetear. Só que não, né, meus amigos. Então, já vou recusar aqui logo de cara essa proposta do Palace. Vou recusar também a proposta pelo Darami. Aliás, o Olheira está falando que a gente pode pedir até 135 milhões de euros. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou delegar aqui. Vou pedir aqui um valor exorbitante só para ver o que eles falam. Vou pedir aqui 160 milhões de euros. E se eu fosse vender o Darami, só se fosse por essa grana, né? Então, 155 aqui. Até 155, na teoria, eu toparia vender. Então, vamos ver o que eles vão falar para a gente. E aí, galera. Vamos negociar aqui, então. Vamos lá negociar com o Newcastle e ver se a gente consegue uma grana aqui pelo Mitrovic. Então, pessoal. Pedi aqui inicialmente 9 milhões e 600 mil euros pelo Mitrovic. E o Newcastle topou. Olha só, o Newcastle topou pagar 9 milhões e 600 pelo Mitrovic. Eu acho que eu poderia ter pedido até um valor maior, mas está bom. Contando que é um jogador que a gente trouxe de graça, né? Então, vamos ter um lucro de 100%. E aí, galera. Eu não mostrei aqui para vocês, mas o Barcelona veio com uma proposta mísera aqui pelo Gibbs White. Eu não fiz questão nem de abrir a negociação, então já fui encerrada. Só mostrando aqui mesmo para vocês. O Gibbs White é um cara que a gente não vai abrir mão, né, pessoal? Enquanto isso, meus amigos. Temos um jogo aqui contra o Benfica, semifinal do torneio amistoso. Acredito que o nosso time tem condição de vencer. Então, vamos para a simulação aqui. E tá aí, galera. Que ótima vitória do nosso time. 2x0 contra o Benfica. Dois gols de esmalhaçaram o nosso ponta-direita. Show de bola. Então, estamos na final do torneio de pré-temporada. E aí, galera. A final vai ser contra o Atlético de Bilbao, né? Que eliminou a Roma aqui nos pênaltis. E aí, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso escritório. Recebemos aqui três ofertas. Ofertas pelo Mibom, pelo Poveda e pelo Ampadu. E o Mitrovic foi vendido para o Newcastle. Então, ele volta para o Newcastle, né? Já teve passagem por lá. Recebemos aqui sete milhões de euros. Então, lucro total aqui para a gente, né? Já que ele chegou de graça para o nosso clube. E aí, pessoal. O Ampadu, inicialmente, ele não vai fazer parte dos nossos planos. Então, eles querem aqui um empréstimo com opção de compra. Eu vou delegar aqui apenas um empréstimo de uma temporada. Acho que é válido a gente tentar emprestar o Ampadu. Ele não vai jogar. E aí? Ofertas aqui pelo Mibom. Caras, o Mibom é um cara que eu não quero abrir mão dele, né, pessoal? Porém, se eles pagarem algo próximo da multa rescisora, eu até pensaria em vender. Então, eu vou pedir aqui, inicialmente, 42 milhões de euros. E por volta de uns 38 milhões e 500 mil, a gente poderia pensar em vender o Mibom. E o Poveda, o olheiro, está falando que ele pode valer próximo ali de 11 milhões de euros. Então, vamos tentar conseguir um valor bacana aqui por ele. E 700 mil euros. Vamos ver o que eles acham dessa contraproposta. 7, 700. É, já deu pra ver que eles não vão pagar muito, né? Então, vamos lá. 9,8 milhões. Vamos ver o que eles acham. E eles não toparam pagar. É, então, se não pagar, não vai levar, né, meus amigos? É, pessoal. E recebemos mais uma proposta aqui pelo Mibom. Dessa vez, galera, o Valencia já chegou com 30 milhões de euros aqui pra gente nos oferecendo. Então, eles estão com o cara que vão pagar um valor acima. Então, eu vou fazer questão de negociar aqui. Vamos ver se a gente consegue um valor ali próximo da multa recisória do Mibom. Então, pessoal. Pedi aqui 40 milhões e 500 mil euros de contraproposta. E o Valencia topou, pessoal. O Valencia topou e nem eu tô acreditando, meus amigos. Eu acho que eu poderia ter pedido até mais. Mas vocês podem perceber, galera, que ele tem uma multa recisória de 45 milhões de euros. E o Valencia topou pagar 40,500 mil euros, que é um excelente valor. Então, agora a gente vai ter que aguardar aí a resposta do Mibom, né? Ele foi o primeiro jogador que chegou aqui pro nosso time nessa nova era. Enquanto isso, tem negociação em andamento com a Inter de Milão também, né? Eu pedi 42 milhões de euros pra eles. Então, vamos aguardar a resposta aqui, né, meus amigos? Pelo Mibom. Enquanto isso, galera, tem a final do nosso torneio de pré-temporada aqui com o Athletic de Bilbao. Então, eu vou jogar essa partida. Mas a emoção dessa final vai ficar para o próximo episódio, galera. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí. O que vocês acharam dessas contratações, da chegada do Salizu pra compor a nossa zaga ali. Tem o Genepo pra composição do nosso ataque. Fizemos algumas vendas. Temos aqui 14 milhões de euros em caixa. E podemos receber um belíssimo valor pelo Mibom. Se ele for vendido, a gente vai ter que trazer um lateral direito pra substituir, né, meus amigos? Ou então, dar titularidade para o Niles e trazer um lateral esquerdo. Então, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham que a gente deve fazer. E tudo isso vai ser definido no próximo episódio, meus amigos. Então, vou me despedindo por aqui. Vou ficando por aqui. Agradeço demais a todo mundo que acompanhou, que vem acompanhando. Agradeço aos novos inscritos. Deixa aí nos comentários sugestões de contratações que a gente pode fazer para reforçar o nosso elenco. E nos vemos no próximo episódio. Então, um abração pra todo mundo, galera. Fiquem bem. Falou. E fui! 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 Obrigado.